Bom, estamos aqui no site da Capcom, logo após o evento. Deixa eu até tirar isso aqui. Vamos dar uma olhada se tem alguma novidade interessante no site deles, referente aos anúncios que foram revelados durante a Capcom Showcase, que diga-se de passagem. Foi muito bom. E vamos aqui, Monster Hunter Rise Sunbreak, Nintendo Switch, tanto faz, o conteúdo é o mesmo. Eu vou colocar em inglês, que geralmente a versão em inglês do site traz mais novidades. Vou tirar do modo escuro aqui. Demo Release, dia 15 de junho. Mas estranho, porque no evento da Capcom, vou falar do dia 14, é manhã. Não sei se tem alguma divergência de horário. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, tá, porque aqui tá com o inglês de Ásia. Pera aí, foi mal, foi mal, vamos colocar inglês dos Estados Unidos. Tá aqui, ó. A demo, então, tá programada para o dia 14. E amanhã, não sabemos o horário, né? Não sabemos o horário. Aqui tem algumas informações que a gente já tinha sobre o jogo. Ah, e aqui tem os novos monstros, mano. Tem os novos monstros. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ó, vamos ver primeiro os novos monstros. O que temos de novos detalhes. Novos monstros. Dá para traduzir aqui. Ó. Os três senhores. Pira Hakinakadaki. A gente começa por qual, hein? Vamos começar pela Pira Hakinakadaki. É a variante da... Variante da Hakinakadaki. Ó, uma subespécie de Hakinakadaki. Na verdade, é uma subespécie. De Hakinakadaki, cheia de materiais explosivos. Seus corpos são cobertos por uma teia vermelha escura resistente a explosões. No ataque, eles golpeiam seus membros anteriores como pederneiras. Nossa, deixa eu tirar essa imagem daqui. Porque esse negócio branco fica no meu rosto aqui. Com perderneiras. Cadê? Para induzir explosões. Uma avançada cadeia de comando permite que eles se direcionem seus filhos com um órgão especial de produção de som. Conectar fios de detonação especiais aos descendentes na área permite que eles expandam a área explosiva para suas posições. Ver imagem completa. Tá aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. É, por conta da limitação aqui do browser não vai dar para ver a imagem bonitinha como eu gostaria de mostrar para vocês. Infelizmente. Mas vamos ver uns detalhezinhos que eles revelaram aqui dos novos monstros, tá? Deixa eu remover o zoom. Então essa é a Pira Haknakadaki. Bem da hora o design dela, hein? Bem da hora o design dela. Vai ser explosiva, né? Cadê? Cadê os outros? Foi mal, foi mal. Próximo. Próximo. Daimyo Hermital. Tá aqui. Pera, pera, pera. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu voltar. Vou colocar para traduzir antes. Ai, mano. Não tava querendo deixar traduzir agora, velho. Por que não tô deixando mais traduzir? Calma aí. Vou colocar no português aqui. Português do Brasil. Novos monstros. Pronto. Tá aqui, ó. Hermital Daimyo. Grande carapaceão que vive em regiões costeiras e solo arenoso. O Hermital Daimyo usa as imensas garras para se proteger de ataques inimigos. Ele leva um crânio de serpe nas costas, diferente da concha que carrega na juventude. A carapaça não só protege, mas serve para atacar também. Esse aqui é uma imagem dele. É, infelizmente não dá para vocês verem aí. Deixa eu ver se dá para eu mostrar. Tem outro aqui. Não, não dá. É, não vai dar para ver certinho como a imagem tá aqui. Mas aqui dá para ver essa noção legal dele, tá? É, próximo aqui é o Espinas. Tá vindo ao lado o Monster Hunter Frontier, tá? Serpe a Lada, conhecida pelos Espinhos Rubros, no robusto corpo verde que serve para o ataque e para a defesa. Mantendo a maioria dos inimigos longe, como resultado esse monstro é frequentemente visto esparramando... Aliás, frequentemente visto esparramando. Eu acho que a luta desse Espinas começa com ele dormindo, para vocês terem noção, né? Ele fica lá dormindo, aí você chega lá, ele é um monstro meio preguiçoso, né? Mas depois que ele acorda também, aí o bicho pega. Relaxando em seus domínios. Ao pressentir perigo, porém, expande os vasos sanguíneos para que a cor de sua pele das asas se torne de um vermelho vivo. Então, se revolta com a notável brutalidade. O Espinas é famoso por sua natureza dupla. Despreocupado com os arredores a ponto de dormir às claras com frequência. Mas também capaz de exibir uma natureza profundamente selvagem enquanto se sente ameaçado. Essa luta aqui do Espinas... Cara, isso aqui é muito bom. Por quê? Mostra que a Capcom está de olho nos monstros do Monster Hunter Frontier. Que tem um monstro pra cacete, tá? Isso pode ser um excelente... Um excelente retorno pra franquia Monster Hunter. Porque eu acho que pros futuros jogos e talvez até Sunbreak ainda possa receber mais algum monstro do Frontier. Tem um cara do Frontier que tá trabalhando junto na versão de PC, tá? Tem um Kogat, que é um cara que fala muito sobre Monster Hunter no Twitter. Ele postou lá o nome do cara. Que tá nos créditos e tudo mais. Antes mesmo disso aqui ser anunciado, destacou até um cara do Frontier trabalhando na versão do Ryze PC. Isso é muito bom e tal. E cara, agora a Capcom voltando com o Monstros do Frontier. Significa que a gente pode ver uma gama de Monstros aí retornando pros futuros jogos. Pra Sunbreak, pro Monster Hunter 6, pros futuros jogos. Que é extremamente positivo pra franquia, tá? E cara, já fizeram uma excelente escolha. Vai ser uma baita de uma luta. Então se preparem. E aqui, né? Essa maravilha aqui. Olha só. Flagship do Monster Hunter 4. Ultimate, se não me engano, né? O Gordon Magala tem asas com membranas como mortalhas pretas. Não tem receptores visuais, ou seja, ele é cego. Então, ele aguça os sentidos espalhando escamas das asas pra captar as posições de criaturas. No ápice de seus sentidos, ele estende a antena da cabeça, abre as asas e fica colérico. A essa altura, Gormagala usa suas escamas pra detectar com precisão onde seus adversários podem estar. No estado colérico, Gormagala é conhecido por se jogar no chão com força o bastante pra fazer com que a terra rompa e se projete. Pra então usar suas garras gigantes pra tentar dominar inimigos ou presas. Ou desencadear uma variedade de outros ataques devastadores, né? Cara, essa luta vai ser épica, velho. Com essa nova jogabilidade, né? E a gente tem muito mais fluidez no jogo, essa luta vai ser outra luta, né? E aí a gente pode pensar que o Chagaro pode vir depois em algum momento. Ou já esteja no Sunbreak ou venha em um futuro update, tá? Então, esses são os principais monstros até o presente momento. Mas, queria deixar aqui que tá rolando fortes rumores, tá? E vai ter um Nintendo Direct no dia 29 de junho, que é um dia antes do lançamento do Sunbreak. Ou seja, eu acho que vamos ter mais um trailer nesse Nintendo Direct, né? Pra dar aquela impulsionada nas vendas do Sunbreak um dia antes. É óbvio que a Capcom vai tentar, no último minuto ali, vender o máximo que ela puder. Eu acho que a gente pode ter mais um trailer ainda e pode ter surpresas reservadas ainda, tá, meus amigos? Agora, voltando aqui pra capa, né? Tem os detalhes também do primeiro update, ó. Detalhes sobre nossas atualizações gratuitas. Nargacuga Luzente é o centro das atenções da nossa atualização gratuita para o terceiro semestre de 2022. Ou seja, ele deve chegar em julho? Calma aí. Julho já faz parte do terceiro trimestre, né? Ele deve chegar em julho. Final de julho, imagino. Ah não, ó. Agosto, ó. Agosto. Nós planejamos diversas atualizações gratuitas para o pós-lançamento do Monster Hunter Rise Sunbreak. Na atualização de jogo 1, planejamos acrescentar um monstro Nargacuga Luzente, local da arena desolada, e espécies e variantes raras de outros monstros. Atualizações de jogo futuras também estão sendo desenvolvidas. Atualização de jogo 2 chegará no quarto trimestre de 2022. Atualização de jogo 3 chegará no primeiro trimestre. Calma aí. A 2 chegará no quarto trimestre. Então, deve chegar no quarto trimestre. Julho, agosto, setembro. Só em outubro, então. Deve chegar só em outubro, né? Segundo a atualização. A atualização chegará no primeiro trimestre de 2023. Puts, lascou. Essa aqui só no início do ano, então. Existe a possibilidade. Só que eu acho, pessoal. Não, eu acho que essas vão ser as atualizações grandes, né? E no meio tempo aí a gente deve receber aqueles eventos comuns, né? Os eventos normais que vão chegando aí, seja com monstro, de coroa, esses eventos normais, né? Que dão eventos com coisas menores. Imagino que eles vão preencher dessa forma, né? Esses meses aí. Mas, cara, tô muito feliz, velho. Tô muito feliz. Porque aí já é uma mudança. Era exatamente isso que a gente esperava do Rise Base, sacou? E agora eles estão fazendo isso no Sunbreak. E aí fala aqui, ó. 2023 atualizações gratuitas. Então, vai ter mais mais pra frente. Então, eu acho que no Sunbreak, talvez eles façam o que a gente esperava. Pra mim, tendo alguns bons eventos aí, ainda durante o ano de 2023, até o anúncio do Monster Hunter 6. Cara, tô feliz, tô contente e vou continuar jogando, tá ligado? Junto com a comunidade aí. Eu acho que aqui, no site do Rise, a gente tem informação nova. É isso, né? Por hora é isso. Agora é jogar a demo, né? Assim que ela estiver disponível. A gente vai fazer live. Fazer live aqui na Twitch, LapsTV. Depois, devo fazer uma livezinha no nosso canal do YouTube também, tá bom? Mas, de início, eu imagino que eu vou fazer aqui na Twitch. Se você quiser acompanhar as lives, vamos estar por aqui. Só ativar aí o sininho, tá? Vou ficar ligado no nosso Discord também, que o Discord sempre manda a notificação. Então, é isso, pessoal. O que vocês acharam aí dessas novidades? Estão empolgados assim como eu? Deixa aí. Quero saber o comentário de vocês agora.